Essa aqui já é a caixinha do calor! Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e Emini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Hoje é um dia bem especial aqui pro canal, porque eu tenho essa caixona. Essa caixona aqui, vocês já viram aí no título, mas tem aqui dentro um PS3 usado. Eu nunca tive um PS3, a minha esposa teve, a gente se conheceu com o PS3 e infelizmente um dos maiores arrependimentos que eu tenho na vida é que a gente deu o nosso PS3 há alguns anos atrás, porque ele já tava quebrado há alguns anos naquela época e tava parado no canto, então a gente falou, ah, vamos dar, vai que alguém conserta. E hoje eu saberia consertar com certeza, eu até sei como consertar. Então é muito triste porque a gente se conheceu com o Play 3. Mas eu comprei um usado e quero configurar ele, fazer tudo. Hoje é um unboxing aqui com calma e quero no máximo formatar ele. Eu sei que ele nunca foi desbloqueado, ele tá 100%, vieram alguns jogos originais, entre eles o GTA V. Eu quero no máximo fazer o GTA V rodar, talvez formatar ele e colocar a minha PSN ali. No máximo algo assim. Vamos, mas sem mais delongas, bora fazer esse unboxing aqui, que eu tô animado. Ele tá parado ali já há alguns dias, mas eu tava cheio de serviço pra fazer, eu não queria abrir ele. Se tivesse que ser com pressa. Hoje, como eu tenho aqui, não tenho pressa, a gente vai conseguir fazer isso. Vamos começar esse unboxing. É muito pesado pra eu colocar aqui na mesa. Então, por enquanto, acho que vou deixar assim. Deixa eu ver se eu consigo apontar a câmera. Vamos lá. 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 Olha só o que a gente tem aqui. É aparentemente um controle original. Quer dizer, agora que eu tô vendo do jeito que o Sony tá borrado, aqui tá meio borradinho de um jeito que eu não sei mais se é original. Mas parece ser. No máximo, ele é muito perto de ser um original. Um outro controle aqui da Sony, também, talvez, parece muito, mas não sei, tá meio borradinho aqui o logo, tô em dúvida. Não sei. Não sei. É só título bom. Não tinha mais um título. Achei que o cara tinha mostrado foto de três títulos, agora estou em dúvida, vou cobrar o maluco. Engraçado, atenção, se houver vestígio de violação da embalagem, confira a mercadoria no ato do recebimento e já está aqui, tipo, violado, mas eu acho que essa caixa ele só está reutilizando. Caramba, muito bem feito tudo aqui. Olha só essa caixa, o cara pegou uma caixa do tamanho certinho, tá aqui mano, estava com medo de ser um tijolo, aqui dentro tem um play. Aqui dentro tem um play 3, slim. Play 3, bem, 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 bem bonito, que entra aqui atrás dele, vamos ver. Tem entrada de internet, uma entrada de HDMI, esse aqui também pode ser de vídeo e por último aqui uma saída de energia que é a mesma do play 2, então o que eu vou fazer agora é colocar tudo aqui, encaixar ali a energia e o HDMI do play 2, vou tirar o play 2 dali, vou levar ele lá na sala agora, ele vai ficar lá embaixo da TV. Deixa eu confirmar aqui, que agora eu fiquei curioso, se realmente era só um jogo, dois jogos ou se eram três eu estou ficando maluco, porque eu estou constantemente constatando aqui a minha loucura. Minhas compras, entregue, 3 jogos. Aqui está Gran Turismo 6, se para estar ali dentro, não sei, se para o jogo ser digital, sei lá, vamos ver, vamos descobrir o que é. Antes de pôr ele ali, acabei de lembrar, um dos cabos ele não é realmente HDMI. E tem uma bela olhada aqui no play 3, talvez seja uma das últimas vezes que vocês vejam ele, porque agora eu vou colocar ele ali no lugar. Depois eu só devo tirar ele para, não sei, de repente tentar tirar umas imperfeições, como acabei de perceber aqui ó, tem um pequeno machucadinho. Eu já ouvi dizer que coisa de polimento de carro, umas coisas assim ajudam nesses arranhadinhos. De qualquer forma, vamos pôr ele ali no lugar e conectar os cabos, chegou a hora. Eu estou agora encafifado aqui, porque ele não entrou onde eu queria que ele encaixasse. Faltou ali uns dois centímetros, eu não sei para onde que eu vou arranjar esses dois centímetros, se eu arrasto o contador mais para cá. Mas ao mesmo tempo eu queria que o contador viesse mais para cá, para centralizar melhor na TV, porque ele está um pouquinho desalinhado com a TV. Não sei o que eu faço agora. Porque a única solução é de repente... Legal. Bom, tive que puxar tudo um pouquinho mais para cá, para acabei ele ali, a scope. Já conectei o cabo de internet, o cabo de HDMI e o cabo de energia. Eu estou gravando aqui a tela. Em teoria, assim que eu der play nele, é para ele ligar. Já está ligado uma luz ali, é a primeira vez que estou ligando ele agora. Playstation 3, maravilha. Antes de usar, lembre-se de barabira-burubura. Será que a pessoa formatou? É isso? Não. Claudio. Fala aí, Claudio. Provavelmente foi você que me vendeu. Eu vou tentar configurar agora esse Playstation. Provavelmente esse controle já deve estar configurado. Então é só apertar aqui esse botão de procurar. Muito bom. Então... Não sei porque o cara falou que tinha três jogos. Sai em mim e o cara deu log-out a conta dele. Que é certo. Eu não queria a conta dele mesmo. Eu só quero, de repente, aprender a... Eu quero ver que firmware que ele está. Tá. A língua está em inglês. Eu prefiro inglês também. Depois talvez eu mude para português para o canal, assim, para fazer live. Quero que mostre troféu. Sim. Ah, não. É sobre a System Information. Versão 4.88. Então depois eu vou ter que checar se o ideal é manter nessa versão. Se não é manter nessa versão. E outra coisa que eu tenho que checar também. Olha só. Já tem 223 GB de espaço ali dentro. E... Pô, bem maneiro. Então já tem bastante espaço um console desse. Eu quero colocar um HD de 4 TB. Esse é meu plano. Eu sei que ele tem que ser de 2.5 polegadas. Não pode ser de 3.5. E eu estou planejando comprar no 1111 no AliExpress. Eu acho que é isso, hein galera. Eu queria jogar aqui no máximo um GTA. E eu acho que a gente consegue. Deixa eu tentar. The Last of Us. Esse é um jogo que eu quero muito jogar também. Nossa, tô maluco. Eu sempre vi muita gente falando do roteiro, da história e nunca tive para jogar. GTA. Original. Coloquei o DVD ali. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu, de repente, voltar, voltar. Navegar aqui é da parte de jogos, provavelmente. Cadê? Opa, aqui tem o Gran Turismo 6. Por isso que ele falou que tinha uma ali. E agora, o GTA V. Ele já leu aqui, já reconheceu. Vamos ver se ele vai abrir o jogo. Que coisa linda, mano. Caraca. Agora que eu tô percebendo que eu tenho um Play 3. Olha só esse gráfico. Só tem letra. Que gráfico. Mesmo assim, tipo... Mesmo assim, só pra poder ver a definição da letra, eu já começo a imaginar a definição do jogo. Essas imagens são muito lindas, né? Eu adoro esse efeito que eles fazem. A direção de arte, da personalidade. Parece que se você parar pra olhar essa imagem, você consegue tirar várias conclusões desse personagem ali, sabe? O tipo de personalidade dele, onde que ele trabalha. Talvez qual que seja o cargo dele, o que ele tá ali ouvindo. Todos os personagens. Você sempre, tipo, bate o olho, assim. Se você analisar a imagem, você enxerga, ó. Isso aí provavelmente é um assassino de aluguel pra você que tá com essa luva. Sei lá, tô chutando. Tô muito animado. Olha só esse figurão. E ao mesmo tempo que eles são figuras muito malucas, são muito realistas, a certo ponto. E aí a gente brincar com essa coisa da realidade, não. Agora que eu vi, ele vai ter que instalar 8 gigas e ainda não foi nem 10%. Eu tô aqui falando na esperança de que o tempo ia passar mais rápido, talvez. Mas não. Tá demorando. Vamo lá. Só pra gente testar aqui o jogo, finalizar o vídeo. Landerdorf, New York, Yankton. Eu tô ouvindo sem som e vocês também vão estar ouvindo sem som porque... Porque... Primeiro que eu esqueci de pôr pra gravar o som do jogo. Segundo... Também pode ser que dê strike porque GTA e vocês sabem tem música sem parar toda hora. Go on the Guard. Caramba, esse jogo aqui já começou meio insano, hein? Meio realista demais também. Eu posso só matar? Perdi a missão. Eu também tô jogando sem som. Aí só queria testar se tá rodando. Tá rodando. Já consigo passar a madrugada aqui jogando o Play 3. Galera, muito, muito, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. E especialmente também muito obrigado a todos os membros. Vocês sabem que quem me ajuda a trazer esses consoles aqui pro canal são os membros. Tem um monte de membros aqui no canal. Se você quiser virar um membro tem um botão aqui embaixo. O nome de vocês aparece no final de todos os vídeos. E aqui tem vídeos diários. Todo dia tem vídeo. Às vezes tem dois vídeos. E tem live toda terça, quinta e domingo. Vamos trocar ideia nas lives. Participa lá do chat. A gente conversa ao vivo. E é isso. Mais uma adição aqui pra coleção. Vocês sabem que o meu sonho é ter todos os consoles do mundo. De vídeo em vídeo, de pouquinho em pouquinho, de assunto em assunto. Um dia a gente chega lá. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini. Aqui e em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no instante.